O número de voos do exterior para o Brasil aumentou quase 31% entre 2010 e 2014. É o que mostra um levantamento divulgado pela Embratur. Os Estados Unidos foram o país com o maior número de voos para o Brasil no ano passado. Cerca de 14.500 partiram do território norte-americano. A América Latina permanece a região com maior quantidade de voos com destino ao Brasil. O número passou de aproximadamente 26.000 em 2010 para 34.000 em 2014, aumento de 28%. Na região, ganham destaque Cuba, Equador e República Dominicana, que antes não tinham ligação aérea com o Brasil e passaram a operar voos para o país. A Argentina continua sendo o país da América Latina com maior oferta de voos com destino ao Brasil. Foram quase 14.000 no ano passado.